Usando apenas as letras A, B, C, D, E, F, G, a quantidade máxima de siglas com 4 letras distintas ou com repetições que podemos obter, iniciadas apenas por vogais E. Então, vamos lá. Eu resolvo essas questões pelo método das possibilidades. Como é que funciona? A gente tem aqui a restrição. A questão está dizendo que eu preciso formar a sigla com 4 letras e elas podem ser distintas ou com repetições. Então, vamos destacar 4 letras e é importante saber isso aqui, distintas ou com repetições, porque tem questões que exigem que os algarismos sejam diferentes. Aqui, no caso, podem ser iguais ou diferentes. E ela traz também uma restrição dizendo aqui que a gente precisa iniciar apenas por vogais. Então, vamos montar aqui o esquema. A nossa sigla tem 4 letras. 4 letras. A questão trouxe aqui, ó, de A até o G. E ela diz o quê? Que a gente tem que iniciar por vogal. Quais são as vogais que a questão trouxe? A vogal A e a vogal E. Então, obrigatoriamente, a gente tem que iniciar por vogal. No caso aqui, a vogal A ou E. Então, eu tenho aqui, ó, duas possibilidades, tá? Os números que eu vou colocando nos quadrinhos não é o número, assim, o numeral 2, o algarismo 2. É a quantidade de possibilidades, tá? No primeiro quadrinho, como a gente só pode usar o A ou o E, que foram as vogais que a questão trouxe, se a questão tivesse trazido a vogal O, aí a gente teria 3 possibilidades, certo? Então, no caso aqui, a gente tem 2. E os demais quadrinhos, a gente vai ver quantas letras a questão trouxe. Ó, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a questão trouxe aqui 7 letras. Então, como elas podem ser distintas ou repetidas, ou seja, como essas letras podem ser iguais ou diferentes, então, a gente vai usar todas. Então, a gente vai usar as 7 letras nos demais quadrinhos. Se a questão não tivesse trazido essa restrição aqui de iniciar para o vogal, então, aqui, ó, a gente iria usar 7 também, tá? Mas como ela disse que só pode começar para o vogal, então, a gente só usa as duas vogais que a questão deu. E aí, é só você resolver a multiplicação. 2 vezes 7, vezes 7, vezes 7, que vai dar o item D, 686, certo? 7 vezes 7, 49. 49 aqui, vezes 7, dá 343. E 343 vezes 2 vai dar 686. Então, tá aí. Você tem que atentar para as restrições que a questão traz, porque você sempre vai colocar... Quando você for montar o esqueminha, você vai montar colocando primeiro as repetições. Primeiro as... Aliás, primeiro as restrições, que no caso aqui foi iniciar por vogal, certo? Então, agora eu vou resolver outra, que ela não tem essa questão de ser igual ou diferente. Ela exige que sejam algarismos diferentes, ó. Então, vamos aqui, ó. Considerando os algarismos. 1, 2, 3, 5, 7 e 9. Quantos números pares... Ó, a primeira coisa que a questão pede, ó, que tem que ser par. Quantos números pares podem se formar com 5 algarismos diferentes? Então, aqui, ó, a questão já traz aqui dizendo que tem que ser diferente. Na primeira, podia ser igual ou diferente. Nessa aqui, só pode ser diferente. Então, vamos montar aqui o esqueminha, ó. 5 algarismos. Então, a gente vai montar aqui 5, ó. 2, 3, 4, 5 algarismos. E diz o quê? Que o número tem que ser par. O que é que eu preciso para que o número seja par? Que ele termine com 0, 2, 4, 6 ou 8. Qual foi o número par que a questão trouxe? Ou a questão trouxe apenas o número 2. Então, obrigatoriamente, eu tenho que terminar a questão... Eu tenho que terminar, aliás, a questão não. Tenho que terminar o número com 2. Porque se eu colocar aqui outro, um desses outros aqui, ó, aí vai ser um número ímpar, certo? Então, aqui eu tenho que fixar o numeral 2 para que esse número seja par. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui nesse quadrinho aqui, nesse tracinho? Apenas uma, que é o número 2. Esse número aqui é o algarismo 2. Esse número aqui é a quantidade de possibilidades, certo? Não confundo, ó. Aqui, esse 1 corresponde à quantidade de possibilidades. Não é esse número 1 aqui da questão, não, tá? Esse 1 ali é a quantidade de possibilidades. Agora, o número 2 embaixo é realmente o 2 aqui, ó, que a questão trouxe. Então, vamos lá. O que é que eu preciso agora? Se os números precisam ser diferentes, e aqui eu já usei 1, então, agora, eu só posso ter aqui, ó, 5 possibilidades. A questão traz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. E eu já usei 1 lá no final, então, agora, eu só posso usar aqui 5 números. Se aqui eu já usei 1, e aqui eu usei 2 números, agora, eu só posso usar 4 números. Por quê? Porque a questão pede que os números sejam sempre diferentes. Então, como eu não posso usar o número repetido, e eu já usei um numeral no outro tracinho, então, eu vou sempre diminuindo uma possibilidade, ó. Certo? Então, você vai apenas multiplicar de novo, que nem na primeira questão, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Gabaritozinho, ó, letra B. Então, de novo, quando você for montar essas questões, que tiver possibilidades, você sempre começa montando, usando as restrições. No caso aqui, a questão trouxe que o número tem que ser par, então, você já coloca aqui o 2, né, que é o 2 que a questão trouxe, ó. E na questão anterior, ele trouxe que tinha que obrigatoriamente começar para o vogal. Então, você já coloca aqui, ó, o 2, né, as duas vogais. E o restante dos tracinhos, você vai distribuir o resto das informações que a questão traz. Então, é isso, gente. Se você gostou aí, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para receber as próximas questões.